Olá a todos, eu sou a Coronel Eliane Nicolucci e estou aqui com o maior carinho para apresentar o meu amigo Sargento Davi Passos, um compositor católico que vai nos brindar com quatro composições, composições que nos aproximam de Deus. No momento em que a gente precisa realmente refletir sobre nossos valores, sobre a importância das coisas da vida, vem o nosso amigo Davi nos presentear com música celeste, música católica, música que realmente nos aproxima do bem. Davi, é um prazer estar aqui com você e estamos juntos para trazer sempre esperança, trazer sempre um bom sentimento às pessoas, porque isso faz falta nesse mundo, é isso que a gente precisa ajudar a construir. Muito obrigado, Coronel, é uma imensa alegria a senhora estar aqui e com certeza essas canções irão ajudar muitas famílias a ter uma intimidade com Deus, a estar na presença do Senhor. A palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, é o coração da Bíblia. Diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Somos grato, grato de coração a esse Deus maravilhoso que entregou sua vida para nos salvar. Sou grato a ti, meu Deus, sou grato a ti, Jesus, pelo teu precioso sangue que gerrou por mim na cruz. Mesmo sem eu merecer, a tua graça me alcançou, sou grato pelo teu sacrifício na cruz que me salvou. Sou grato a ti, meu Deus, sou grato a ti, meu Deus, sou grato a ti, Jesus, pelo teu precioso sangue que gerrou por mim na cruz. Mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu merecer, a tua graça, Senhor, a tua graça me alcançou. Sou grato a ti, meu Deus, sou grato a ti, meu Deus, sou grato pelo teu sacrifício na cruz que me salvou por tuas chagas. Eu fui curado, aleluia, fui curado. O castigo que me traz a paz pesou sobre ti, se humilhou, se esvaziou. Só por amor Só por amor Só por amor Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz.